A recepção calorosa do filho e da mulher de seu Moacir é para acalmar o coração que estava cheio de saudade. O idoso chegou pela portaria do prédio, tentando entender o que estava acontecendo. Nós estávamos reunidos ali numa salinha onde a gente ia gravar uma entrevista com o Adriano e o seu Norci, que hoje trabalha como zelador aqui no prédio, mas já tem quase 20 anos que está aqui. Dê um grito. O que o senhor falou ali? Foi, seu Moacir chegou. Não, o senhor não falou assim não. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, alá, chegou. Aí a gente pensou, chegou quem? Mas o senhor tinha visto que era o seu Moacir. Sim, claro, tinha sim, tinha visto que era ele. E o senhor ficou emocionado também. Muito, porque assim, a gente está aqui há muitos anos, conhece ele há muitos anos, né? Pessoa maravilhosa, então a gente está ansioso, preocupado com esse desaparecimento dele aí, né? Você já viu também o desespero da família. Sim, claro, a gente acompanhou, tem acompanhado os filhos, a esposa, não é fácil, né? Mas graças a Deus terminou tudo bem. Seu Moacir saiu de casa na última terça-feira pela manhã. A última vez em que foi visto estava na Avenida Tocantins, pertinho do Teatro Goiânia. Depois disso, a família não teve mais notícias dele. Terça-feira de manhã, às 8h50 da manhã, ele pegou a bolsinha de remédio, que anda com as vitaminas. Não são remédios controlados, né? Porque às vezes as pessoas pensam que são, mas essas são vitaminas. E falou que ia sair e desceu. Só temos informação dele aqui, até ali na farmácia só. Acostumava fazer isso? Conhece, aqui já tem 35 anos, né? Acostumado, mas aí os motivos a gente não sabe, né? Ele tem 74 anos e foi diagnosticado com Alzheimer. Por isso, a preocupação da família era ainda maior. O idoso disse que foi até o Tocantins, de ônibus, e depois voltou. Estava lá no Tocantins. Fazendo o quê? Não, meu bem, que Tocantins. Nada, fui lá conhecer só. Mas o senhor está bem? Estou bem, estou bem. Dona Zilfe estava aliviada com o retorno do companheiro. São 52 anos de casamento. Nunca passaram tanto tempo separados. É melhor de quando eu conheci ele. É, muito melhor. Como é que foram esses dias sem o companheiro? Eu sou horrível, horrível. Só Deus sabe, eu tenho que dar o seu freio. Eu sou fecalada, porque não soube nada. Amigos, vizinhos e familiares estavam emocionados com o retorno de seu Moacir. O cartaz que estava na porta do prédio foi retirado. Agora, o fim de ano dessa família vai ser ainda mais especial. Agora sim, né? Agora sim. Glória a Deus. É, 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 é.